Saiba que impactos os casamentos prematuros têm na vida dos adolescentes e jovens moçambicanos. Saiba o que motivou esta escritora a produzir livros infantis em língua de sinais de braile. Aprenda a dizer os nomes dos dias de semana em língua de sinais. Olá, acompanhe estas e mais notícias neste programa. Já imaginou iniciar um sonho e de repente vê-lo interrompido? É por esta realidade porque passam, em média, 48% das raparigas moçambicanas antes de atingirem 18 anos. Maior parte delas vive na região norte do país, com destaque para a província de Nampula. Elas têm sonhos. Quando crescer, quero ser médica. Quero crescer, quero estudar e quero ser enfermeira. Eu gostaria de ser engenheira. Líria, nome fictício, também já teve os seus, mas foram frustrados quando casou-se aos 16 anos de idade. Deixei de estudar, perdi aula, perdi escola, perdi tudo. Ao primeiro ano de vida, a adolescente foi abandonada pela mãe, tendo ficado sob os cuidados de tio, o qual veio agredi-la e expulsá-la de casa. Ele, de repente, me expulsou de casa, me bateu, me expulsou de casa, não aguentaram nada. Me expulsou de casa, não quer me ver naquela casa, não quer pisar naquela casa. Disse que quando eu não saia dali, vai me catanar. Sua condição financeira e a vontade de mudar de vida fizeram-lhe embarcar numa viagem da qual se arrepende. Tinha um trabalho na Ficado Sul para eu ir trabalhar. Eu aceitei por querer o meu bem, para eu não sofrer mais. Eu fui com aquela senhora na Ficado Sul, quando cheguei lá. Não era trabalho para mim. Chegaram e me deram um homem, para ser meu marido, para eu casar com ele. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, Moçambique conta com mais de 5.791.519 raparigas dos 0 aos 14 anos e mais de 2.835.474 dos 15 aos 24, onde 48% delas casaram-se antes dos 18 anos e 14.3 antes dos 15. A probabilidade de contraírem gravidez precoce é de 7 vezes. O Inquérito Demográfico de Saúde de 2011 aponta que, em termos absolutos, Nampula é a província com mais casos de casamentos prematuros, com 24%, correspondentes a 164.969. Seguida pela província da Zambésia, com 18%, correspondentes a 130.206 raparigas. De seguida, estão as províncias de Cabo Delgado, Tete e Manica, com 9% respectivamente, Sofala, 8%, Niasa, 7%, Inhambane e Gaza, com 5% cada, Maputo-província, 4% e Maputo-cidade, 2%. O país está entre os 10 com mais casos de casamentos prematuros em todo o mundo, numa lista onde estão o Níger, Chad, República Centro-Africana, Bangladesh, Guiné, Mali, Burkina Faso, Sudão do Sul, Malawi e Madagascar. A nível da África Austral, Moçambique encontra-se na segunda posição, ficando atrás do Malawi. Apesar da redução de 25 milhões de casos a nível global, na África Subsaariana, este problema ainda exige muito esforço. Em 2015, as projeções do Unicef indicavam que os casamentos prematuros em África poderiam mais que duplicar até 2050 e o continente africano ultrapassaria o sul da Ásia e se tornaria na região com mais casamentos forçados no mundo. Fato que está a se concretizar. Hoje, uma em cada três crianças casadas estão na África Subsaariana e o mundo conta com 650 milhões de raparigas que casaram antes dos 18 anos. E segundo o Unicef, até 2030, mais de 150 milhões se juntarão a este número. Os casamentos prematuros privam as meninas de ter acesso aos serviços de proteção, educação, saúde e outros que garantam a realização dos seus direitos e retardam o desenvolvimento do país, visto que atrasam o processo de alfabetização. O casamento prematuro, na verdade, bloqueia a evolução das meninas. Elas não têm a possibilidade de participar no desenvolvimento do país. Elas são inibidas de aproveitar os recursos que a sociedade lhes oferece para poder se desenvolver. A diretora nacional da criança aponta que os casamentos prematuros são causados pela falta de informação aliada à pobreza. E as famílias evocam motivos de pobreza, de falta de recursos para deixarem suas meninas ao cuidado dos outros. E dentro desse cuidado dos outros há situações de casamentos, há situação de noivados. Por seu turno, a chefe de proteção à criança do Unicef acrescenta outros fatores. Está ligado ao acesso aos serviços, serviços de saúde, serviços de educação, está ligado às normas sociais e atitudes na comunidade, está ligado ao encarregamento legal também e ao conhecimento sobre o encarregamento legal. O resumo, publicado em 2015 sobre casamento prematuro e gravidez na adolescência em Moçambique, aponta que o problema é um dos mais graves de desenvolvimento no país. Edith afirma que para se combater os casamentos prematuros, é necessário traçar-se linhas de intervenção em diferentes pontos. Temos que tentar empoderar as meninas, mas a menina não pode fazer nada se ela não está apoiada pela comunidade e os valores e os normas na comunidade. A comunidade não pode fazer nada se não está apoiada pelas políticas e as leis, o encarregamento legal. Apesar da idade mínima para casar em Moçambique ser de 18 anos, a lei da família estabelece no número 2 do seu artigo 30, que a título é excepcional e quando ocorram circunstâncias de reconhecido interesse público e familiar e com consentimento dos pais ou representantes legais, menores com mais de 16 anos podem contrair matrimônio. Em 2015, foi aprovada a Estratégia Nacional de Prevenção e Combate dos Casamentos Prematuros em Moçambique, que visa criar um ambiente favorável à redução progressiva e combate dos casamentos prematuros e garantir a sua prevenção e mitigação através da promoção dos direitos da criança, diálogo, envolvimento da família e comunidade, coordenação, entre outros. Foi nesse contexto que em 2017 foram identificadas 9 mil crianças casadas em situação de vulnerabilidade no país, das quais 4.500 retornaram à escola e as restantes mostraram-se sem condições de regressar devido às condições a que se encontravam. E para essas meninas que não aceitaram voltar à escola, estão em articulação outras formas de apoio, que é o empoderamento, a formação delas para alguma atividade, algum ofício, que é para desenvolverem e poderem suportar-se, que é para não estarem na situação de dependência 100% dos seus parceiros. A filaria linfática, mais conhecida por elefantias, afetou 8 milhões de moçambicanos em 2016. Entenda na peça a seguir como algumas vítimas contraíram esta doença. Realizei a perna, depois fui para Maputo, fui operado, voltei para Nampula, daí comecei a andar para o hospital central para fazer exercício. Estou há 5 anos mesmo, deitado, sofrer essa minha infecção. Sempre estou a reclamar, se mesmo a reclamar, mas saí feridas, profundas, que até agora não consigo saber qual é o final dele. Sarifa Bento, paciente com elefantíase, descreve as dificuldades por que tem passado para cumprir simples tarefas diárias. Sente muito dor, nas noites não consigo apanhar sono, nem para virar, eu preciso acordar minha filha para vir me ajudar. Na casa do banho também, eu preciso chamar minha filha para vir me ajudar, dar-me banho e para me conseguir levantar e dar-me cadeira, para eu tomar banho ou para fazer necessidade. Peço qualquer ajuda, pinico, para eu fazer necessidade. Levanto pela cadeira, para sentar é problema, dormo de um lado, para querer dormir, virro, peço alguém ajuda para vir me virar, para me fazer levantar. Para a sobrevivência, Sarifa conta com o apoio da sua família, mas revela que não tem sido tarefa fácil. Minha mãe é um camponês. Ela não tem nada a seguir essa companhia, essa companhia da doença. Ela só consegue pegar a enxada, ir capinar e me dar de comer. E eu nem posso me locomover a uma distância, porque ela sempre tem que me ligar, tenho que vir lhe dar água, tenho que vir lhe dar pinico para ela fazer xixi. E eu fico assim, sem força, sem nada. E acabo sentando aqui em casa. O médico, Renes Mior, explica as principais causas da filialese linfática, nome científico da elefantíase. É transmitido a partir da picada de mosquito. Essa é a principal forma de transmissão dessa doença. As medidas que visam o controle dessa doença, não passam necessariamente daquelas que têm sido mais recomendadas no contexto da prevenção da malária. Em Moçambique, a elefantíase, que é considerada uma doença negligenciada, registra-se mais nas regiões centro e norte. No contexto de Moçambique, as regiões centro e norte de Moçambique são as mais afetadas. E as prevalências variam de 2% até 82%. Por exemplo, a província de Nampula é a mais afetada por essa doença, porque tem um distrito que até chegou a 82% de prevalência da doença. A elefantíase torna-se um caso preocupante pelo fato de ser uma doença negligenciada, o que aumenta o risco de propagação. Com esta matéria, vamos a uma breve pausa. A TV Surdo é o primeiro canal de televisão, inclusivo de Moçambique. Iniciou as suas atividades em 2016, primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online, com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência. O trabalho da TV Surdo está a eliminar, felizmente, este pensamento que as famílias tinham, que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Os telespectadores dizem que o resultado é positivo, porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação. O reconhecimento e a importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório, de tal forma que, em menos de um ano, seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar maior número de pessoas com deficiência. Para a televisão de Moçambique, ter um memorando de entendimento com a TV Surdo é assegurar, sobretudo, que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país. Porque pretendemos que a informação chegue de todos os lados, treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem. Graças à tecnologia dos telemóveis, é com os correspondentes da TV Surdo que conhecemos na Ampula, visitamos Kiliman e nos apaixonamos por Sofala. Mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação. Estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência. Consciencializar a sociedade em geral. Que as pessoas com deficiência são pessoas normais e apenas requerem alguns toques especiais. Porque a luta não é só nossa. Juntamos-nos às outras organizações para alcançar os mesmos objetivos. Nós temos a tarefa de sensibilizar tanto as comunidades e os governantes como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência. Mas nossos sonhos são maiores. Nossas ambições crescem a cada conquista. Por isso queremos ir mais longe. Queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Nós somos a TV Surdo. Nossa história é longa. Foi graças ao programa para o fortalecimento da mídia que tudo se tornou realidade. Hoje levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva. TV Surdo. Média inclusiva. Estamos de volta ao programa da TV Surdo. Na primeira parte reportamos as consequências dos casamentos prematuros em adolescentes no país. Falamos também da elefantíase, uma doença negligenciada e que tende a se alastrar no país. Na reportagem a seguir, acompanhe a história de superação de um jovem que foi abandonado pelo pai logo após seu nascimento por ser uma pessoa com deficiência. Ultrapassou os preconceitos sobre a deficiência e hoje ajuda na reabilitação e inclusão social de outras pessoas com deficiência na província de Sofala. Eu nasci com uma deficiência. Então, como não sendo uma coisa que foi para o hospital e tudo mais por aí, a família cada vez mais acabou notando algumas anomalias. Quanto ao desenvolvimento, movimentos posturais, com os meus 18 anos, já estava andando com uma posição de gata, que não era normal. Mas é daí que a família começou a detalhar algumas anomalias que não estavam nada boas. Então, foi assim como que descobriu-se que tinha mesmo uma deficiência. Andando do tempo, com ideia da família, vizinhos por aí, então, adotando uma fisioterapia caseira, que esticar os pés com água quente e tudo mais por aí, pegar parede e tudo. Acabei desenvolvendo assim, tendo a habilidade de como ficar de pé, como andar sozinho. E com os meus 19 a 20 anos, entrei na escola primeira completa de maçãs, primeira classe. Não foi fácil encarar essa situação de escola e tudo mais por ali. Mas, graças a Deus, acabei superando, passei para a sétima, passei para a oitava. E na oitava classe, não tive a oportunidade de continuar os estudos, porque não tinha a possibilidade de como estudar. Mas, andando em conta, que meu tio acabou lutando, que eu queria que eu estudasse mesmo. Fui para a ação social, pedi o apoio da ação social. E, por sua vez, a ação social me enquadrou na escola secundária da manga, estudei oitava, estudei a décima classe. Depois de abandonado pelo pai, por causa da deficiência, por Lásio, passou a viver com o tio, que explica o que motivou a cuidar do seu sobrinho. Desde que ele foi nascido, tem bom comportamento. Sim, se fosse estar em mau comportamento, eu podia mandar ele girar. Até agora, está com bom comportamento. Sim. Para se locomover, Plásio precisou de ajuda da demo na beira. Atualmente, é ativista social e supervisor do projeto Reabilitação na Comunidade. Depois dessa reabilitação da demo, depois de me enquadrar e trabalhar como ativista, houve muita melhoria, porque, nesse âmbito todo, depois deles acabarem de me rehabilitar, eu já tive uma postura, de uma posição boa, de como assegurar-se os meus equilíbrios e tudo mais por ali e comecei a ganhar a habilidade de andar sozinho. Porque há muito tempo eu tinha aquela fraqueza de músculos. A demo na beira já ajudou na reabilitação de mais de 400 pessoas com vários tipos de deficiência, tal como descreve Armando José, delegado desta associação em Sofala. De ver os nossos membros que sempre tinham problemas, vários problemas, como a AVC, paralisia a celebrar, então achamos que também devíamos entrar nessa competência de rehabilitar essas pessoas. Porque, muitas vezes, eles também notavam que ir para o hospital, porque era um pouco distante. Nós, e como é a nossa missão, dizer, o bem-estar associado das pessoas com deficiência, era para poder mais... ajudar a incluir as pessoas com deficiência. A demo em Sofala, no projeto de reabilitação na comunidade, trabalha com o apoio da Light for Dold e financiamento da Cooperação Austríaca para o Desenvolvimento. Vamos a mais uma história de superação, só que esta é ligada ao desporto. Jovens com deficiência físico-motória vão participar no torneio de futebol Top 8 uma vila boy que se realiza na cidade de Maputo. O objetivo é divulgar e massificar o futebol para amputados no país. A hora de 9 de fevereiro a meados de março do ano em curso na cidade de Maputo, o torneio de futebol Top 8 uma vila boy. A grande novidade deste ano é a inclusão de futebol para amputados, uma modalidade praticada por pessoas com deficiência físico-motora. Este ano nós vamos entrar numa perspectiva mais de inclusão, vamos ter o futebol adaptado para pessoas portadoras de deficiência que vão evoluir nos períodos, tanto nos intervalos e também nos períodos que antecedem uma e outra partida e vamos ter também os nossos membros da Associação dos Portadores de Deficiência a acompanhar os atletas de alta competição no momento de entrada para as partidas. Isto é muito bom, revela efetivamente o nosso compromisso com a inclusão de todos na prática desportiva. A inclusão de futebol para os amputados nesta competição é fruto de parceria entre a Associação de Futebol da Cidade de Maputo e a AIPD e visa massificar o desporto adaptado. A medida tomada tanto pelo patrocinador como pela própria Associação de Futebol da Cidade de Maputo é uma medida de extrema importância porque nós queremos mostrar a inclusão da pessoa portadora de deficiência nas atividades desportivas e queremos em próximas ocasiões alargar o leque de atividades desportivas que vão ser inseridas dentro das competições que são realizadas ao nível da nossa cidade de Maputo. O top 8 seria a melhor montra para fazer perceber a todos os cidadinos e todos os moçulicanos o quanto é importante olharmos para esta parte da inclusão. O torneio top 8 que se realiza no campo do Coxa do Sol é organizado pela Associação de Futebol da Cidade de Maputo e é patrocinado pela transportadora Movilaboy. Veja no próximo bloco o que levou a escritora Cristiana Pereira a escrever livros em braile e língua de sinais. Quer saber como assistir a TV Surdo online? É fácil! Você tem duas opções Pode ir pelo Youtube procurar TV Surdo Moçambique e poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV Surdo que são exibidos pela STV Você pode também baixar o aplicativo móvel Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play Procure TV Surdo Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida Instale E já está! É fácil de usá-lo Possui uma interface bastante interativa De que está à espera? Baixe agora! TV Surdo Mídia Inclusiva Estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo No bloco anterior trouxemos a história de um jovem abandonado pelo pai por ser uma pessoa com deficiência Hoje ele ajuda outras pessoas com deficiência a ultrapassarem o preconceito Falamos também da participação da equipa de futebol para amputados no torneio da cidade Top 8 Uma Vila Boy Na rubrica Mais Vida vamos acompanhar o que motivou a jornalista e a escritora de livros infantis Cristina Pereira a lançar livros em língua de sinais e braile A escritora infante e juvenil Cristiana Pereira lançou dois livros infanto e juvenil que trata de livros que estão em braile e também estão em línguas de sinais isto é para uma educação mais inclusiva Cristiana muito obrigado por estarmos cá e partilhar um pouco do trabalho que tem realizado em torno de uma educação inclusiva em Moçambique o que lhe motivou para escrever a história da formiga Juju Obrigada Abdul é um prazer estar aqui convosco e agradeço uma vez mais à TV Surdo por esta oportunidade aquilo que me motivou para escrever os livros em primeiro lugar foi o meu filho quando ele tinha 4 anos eu criei a primeira história que é A Formiga Juju na Cidade das Papaias que é este livro isso foi em 2011 que a história nasceu aquilo que me motivou foi da tradição que nós sabemos o poder das histórias o poder que as histórias têm de partilhar conhecimentos lições valores então ele com 4 anos eu utilizei a história para lhe transmitir algumas ideias sobre a necessidade de proteger o nosso ambiente essa foi a primeira história foi assim que nasceu o primeiro livro e desde então já publicámos 4 histórias A Cidade das Papaias A Formiga Juju e o Sapo Caribu esse onde utilizamos a língua de sinais a Formiga Juju e o Professor Mosquito nesse nós tratamos o tema da malária e mais recentemente este ano mesmo lançámos a Formiga Juju e a Borboleta Moarussi que fala do tema da educação da rapariga Exato e especificamente para os livros que estão em braile estão em línguas de sinais houve uma razão específica? Com certeza Abdul nós em 2012 quando lançámos o primeiro livro da Formiga Juju na Cidade das Papaias nós fomos apresentar o livro no Centro de Recursos para a Educação Inclusiva aliás Centro Regional da Macia no CREI onde tinha na altura cerca de 80 crianças com necessidades especiais algumas crianças tinham dificuldades a nível do desenvolvimento mental outras tinham dificuldades a nível auditivo outras tinham dificuldades a nível motor e portanto auditivo visual motor ou psicomotor e tendo em conta esta diversidade este universo tão rico e tão diferente daquela que estamos habituados no dia a dia nós tivemos o desafio de reinventar a história para apresentá-la de uma forma criativa que pudesse chegar a todas as crianças daquela experiência que nos marcou muito nasceram dois projetos nasceu o projeto de adaptar a primeira história para Braille e aí temos o conto A Formiga Juju na Cidade das Papaias que está adaptado para Braille e nasceu outro projeto que foi de criar uma história específica que tratasse o tema da diversidade e da inclusão e assim nasceu a segunda história da Juju que é a Formiga Juju e o Sapo Caribu então nesta história nós temos o sapo que fala com as mãos porque nasceu sem voz em nenhum momento nós dizemos que o sapo é mudo porque aquilo que transmitimos às crianças através da história é que há diversas formas de comunicar e neste caso o sapo fala com as mãos e ele vai ensinar as formigas que também podem falar como ele ele não é obrigado a usar a voz E de onde pode ser adquiridos esses livros? Em língua de sinais em Braille? Certo Acontece que os livros da Formiga Juju estão neste momento a ser reeditados por uma editora moçambicana da Beira que é a editora Funza neste momento o livro da Borboleta Moarussi já está disponível no mercado em algumas livrarias mas através da editora Funza certamente poderão saber mais informações os restantes livros até ao momento felizmente ou infelizmente estão esgotados mas esperamos que até ao final do ano eles sejam reeditados o sapo caribu ainda temos alguns exemplares disponíveis e os restantes o livro em Braille foi produzido dentro de um projeto financiado pelo Unicef com aquela associação ONG DSF e foi distribuído por todo o país foi produzido em 500 exemplares juntamente com outros materiais e é um kit que foi que está aqui que é o primeiro kit de Moçambique produzido em Moçambique para a educação inclusiva e esse kit foi distribuído por todo o país portanto está disponível nos centros de educação inclusiva em algumas escolas de ensino especial Últimas considerações Olha a melhor mensagem que eu posso deixar é dizer que vocês esta equipa inspira-me vocês são uma inspiração obrigado Obrigado a nós Pois é conversamos hoje no seu espaço mais vida com Cristiana Pereira que ela é jornalista e escritora aliás escreveu o livro Formiga Juju Estes livros também foram adaptados para crianças com necessidades educativas especiais temos aqui o livro em braile temos também o livro em línguas de sinais para as crianças com necessidades educativas especiais que este livro pode de alguma forma ser encontrado em alguns centros de educação inclusiva Para si que esteve na nossa companhia o nosso muito obrigado nós voltamos daqui a sete dias Até lá Agora vamos à aula de língua de sinais moçambicana Olá Bem-vindo à língua de sinais de Moçambique Conheça os dias da semana Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo Pode dizer sozinho? Estas foram as últimas imagens da presente edição do programa da TV Surdo Acompanhe as nossas publicações no Facebook e no Youtube e fique ainda mais informado Nós voltamos daqui a sete dias Fique bem Fique bem-vindo Fique bem-vindo Fique bem-vindo